Um adolescente foi assassinado na região do Alto da Ressurreição, zona sudeste da capital. É o menino lá de 14 anos, né? 14 anos de idade, né? 14 anos de idade, mamãe pegou, tinha uns livros, mamãe botava pra mim ler os livros de oração dela, né? E aí eu comecei a ler e comecei a ser devoto de Nossa Senhora. Eu conheci uns livrinhos da mamãe que tinha um ofício da Imaculada, né? A mamãe sempre botou a gente pra rezar, pra ir pra missa, tinha que ir pra missa de domingo, rezar. E aí, rapaz, sei lá o que tá acontecendo, esse mundo de hoje, tá um mundo muito diferente. Um jovem de 14 anos hoje, ele já é líder até de crime, né? Tem jovem de 14 anos que é líder, líder de facção criminosa, né? É uma tristeza muito grande. Vamos entender essa história desse jovem. Outra coisa, um ponto aqui que eu vou falar pra vocês. Quando ele tá fazendo alguma... Quando o jovem, o menor, infrator, faz alguma coisa, nós não podemos mostrar, cara. Mas quando ele morre, nós podemos mostrar. Não é interessante o negócio, não é interessante o negócio dele. Olha o Tony Black, olho de águia, tem informação. Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e a mosca. Um adolescente de 14 anos é assassinado na zona sudeste da capital do estado do Piauí. Pasme. A nossa equipe ficou sabendo que nada mais, nada menos do que 20 disparos foram realizados contra este adolescente. Quem era ele, na realidade, envolvido no segundo crime, era faccionado? Nós estamos investigando, estamos em contato, inclusive, com outras instituições, pra saber se já existia alguma passagem dele por lá, né? Tendo em vista a pouca idade, apenas 14 anos. Então, a gente tá apurando ainda pra saber qual envolvimento de fato dele. A gente acredita que, pela idade, talvez ele possa ser daquelas pessoas que postam fotografias fazendo menção a grupos criminosos. Mas, até isso, nós ainda estamos tentando esclarecer, pra que a gente possa confirmar. Então, o que nos chama a atenção é exatamente essa questão de chegarem diversas pessoas em um estabelecimento, falam pra ele não correr e, claramente, o executam pela quantidade de disparos, né? Porque, segundo os primeiros relatos, teriam sido pelo menos 20 disparos em cima dele. E a gente percebe que disparos com a clara intenção de matar, disparos focados na região da cabeça. E, até mesmo no momento da saída de lá deles, eles efetuam disparos, causando prejuízos a terceiros que não têm nada a ver com essa demanda. A gente sabe que tiveram lá veículos que foram atingidos por disparos de arma de fogo. Então, o que a gente tá verificando é saber qual seria a real motivação. Saber se esse veículo que foi lá, utilizado pelos suspeitos, já foi direto até o lugar onde estava a vítima, ou se ele estava rondando e, ao visualizar a vítima, decidiu por tirar a vida dele. A gente vai ouvir os familiares, né? E aí a gente tenta apurar tudo que eles sabem. Se eles disserem que não têm envolvimento, a gente vai buscar saber se eles realmente não tinham ou se é a família que não sabe do envolvimento dele. Então, nós temos que ter toda essa precaução. De certo que, do início da investigação, é que, a partir dela, a gente vai começar a receber mais informações a respeito, tanto de informações da vítima como de quem cometeu o crime. Agora, ali, sinceramente, execução sem limite. Claro, claro. E, além de uma execução, pela quantidade de disparos, a gente verifica que o grupo criminoso tem a intenção de se sobrepor, a intenção é de mostrar poder, até pela quantidade de disparos que foram efetuados. E você, Facilio Souza, captou todas essas imagens? Então, tá na lente da TV Antena 10. Tchau, tchau. Tchau.